Nos espetáculos há uma figura que organiza tudo, chama-se o contra-regra. Aqui a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e depois talvez começarmos a organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins e hoje tenho como convidada a Mariana Mortágua, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. Olá Mariana, obrigada por teres vindo. Foi difícil aceitar. Foi, eu sei. A Mariana foi muito complicada, é por isso aliás que é o último episódio desta segunda temporada, porque foi uma contratação muito complicada. Refleti bastante e depois segui. Mariana, tens falado dos facilitadores. O que é que são os facilitadores? Os facilitadores são a ponta entre o poder económico e o poder político que nós temos investigado ao longo de toda a história do Bloco. Nós passámos uma grande parte do nosso tempo enquanto deputadas e enquanto ativistas políticas a denunciar estes facilitadores que acabam por trazer os interesses privados para dentro do Estado ou que saem do Estado e vão trabalhar para os interesses privados e condicionam todas as decisões de interesse público. Há às vezes uma... há muita ideia... debate-se muito o que é a percepção da corrupção em Portugal. Fala-se muito, utiliza-se muitos termos. Às vezes até de uma forma muito fácil utiliza-se termos como corrupção ou tráfico de influências antes da justiça decidir. A nossa ideia aqui não é essa, é explicar exatamente como é que são tomadas as decisões. Isso não tem a ver com casos de justiça. Pode ter ou não. A justiça fará o seu caminho, mas tem a ver sobretudo com a promiscuidade. E tu há pouco tempo no Porto fizeste uma sessão em que explicavas o que são estas portas giratórias e estes facilitadores utilizando casos concretos, ou seja, não é para fazer a história de tudo o que aconteceu, mas utilizando alguns casos concretos para isso ser claro. E a minha ideia é que hoje pudéssemos também retomar um bocadinho essa conversa. Nós, nos casos que têm sido... há uma coisa um bocadinho transversal a estes vários casos, ou pelo menos a alguns deles que nós temos ouvido falar, que são o SPIN, os Projetos de Interesse Nacional, que são um exemplo de como é que se consegue, mesmo na legislação, abrir uma porta para que os facilitadores passem, mas só eles é que passam. Os PIN foram criados em 2005, não sei se queres explicar um bocadinho para que é que eles têm servido, entretanto. Posso brevemente. Ainda hoje estive a rever essa legislação. Foram criados em 2005 por José Sócrates, e na altura a argumentação era que havia muitos impedimentos legais, burocráticos e processuais no investimento privado, e que, portanto, justificava haver uma via verde para o investimento que pudesse facilitar toda a parte de licenciamentos. E isto normalmente quer dizer ultrapassar normas de gestão territorial ou ultrapassar normas ambientais, nomeadamente, isentando alguns projetos de ter uma declaração de impacto ambiental, por exemplo. A verdade é que os anos foram passando, e se aqueles fizeram, de facto, obstáculos ao investimento, eles foram mantidos. E continuam um regime de exceção, e, portanto, só alguns projetos é que têm essa via verde processual, e percebe-se porquê. Porque o que está em causa são regras que fazem todo o sentido de ser mantidas, e que protegem o território e protegem o ambiente. Se fizermos as contas, a ICEP tem uma lista dos PIN que foram aprovados, ou estão em acompanhamento, a maior parte dos PIN são no setor do turismo. Portanto, embora exista uma narrativa sobre diversificação de fontes de investimento produtivo, de setores produtivos, o maior número de projetos foi em turismo, turismo de luxo, a maior parte deles com a construção de campos de golfe. Eu estive recentemente na Serra da Estrela, que é o parque natural, onde muita gente sofreu com os incêndios, e as pessoas querem, imagina, arranjar a sua casa, reconstruir a sua casa, ou a casa já não pode ser onde está, e fazê-la em outro sítio, e não conseguem por causa das regras do parque natural. E a questão não é saber se as regras estão bem ou mal, claro que as regras têm que ser debatidas com as populações, têm que ter sentido para o território não ficar despovoado, por serem impossíveis, mas as pessoas sentem-se extraordinariamente injustiçadas. Um PIN resolveria isso. Claro, porque tem a noção de que há outros sítios em que há parques naturais, e tudo é possível, tudo aparece, e elas não conseguem resolver o problema da sua casa. Nos projetos de PIN turismo, os PIN foram que os permitiram o lítio, por exemplo, e uma parte dos PIN que não são turismo são indústrias altamente poluentes, petroquímica, mas nos projetos de PIN de turismo um grande número de projetos estão localizados em zona protegida, em parque natural, na ria formosa, e serviram precisamente para isso, para ultrapassar as barreiras ambientais que se colocariam à construção de milhares de camas, e de piscinas e de campos de golfe em zonas protegidas. Explicados os PINs, vamos à energia, que foi o mapa que fizeste no outro dia no Porto, que é um bom mapa, porque é apenas de uma área, mas é uma área em que se nota muito, tanto os facilitadores e a forma como há uma porta giratória entre os grandes interesses económicos, e depois os decisores públicos, incluindo governantes. De vários governos. De vários governos, ou seja, isto, sim, eu acho que isso é uma noção importante de ter, ou seja, isto não tem a ver com um partido político, é com o poder de determinados grupos económicos, e determinados interesses económicos que depois rodam, não importa qual é o governo. Quem manda é a DP, não importa quem é que... Exato, quem manda é a DP. Quem está no governo. Vamos, queres explicar o negócio da construção das barragens, em 2007? Posso. Sim, posso. Basicamente, o nosso sistema hídrico é composto por dezenas de barragens, e com a liberalização do setor, essas barragens que estavam concessionadas à DP, iriam a concurso, e portanto haveria um concurso público para concessionar essas barragens. A DP não estava interessada nesse concurso e queria continuar a ser a concessionária das barragens. E nessa altura, para evitar um concurso público, foi mudada uma lei, foi antecipado o fim da concessão e foi renovada a concessão das barragens à DP por mais 25 anos. Depende de barragem para barragem. Quem determinou o valor dessa concessão foi a própria DP, e esse valor foi aceito sem discussão por parte do governo, na altura era José Sócrates o primeiro-ministro, Vitor Scari é assessor de José Sócrates para Assuntos Económicos, e Manuel Pinho é ministro da Economia. Estima-se que o Estado possa ter perdido cerca de 700 milhões ao concessionar as barragens por mais 25 anos à DP, por um valor que era metade do valor que tinha sido avaliado pela REN, que era pública na altura quando isto aconteceu. Isto está a ser investigado. Dizeste que quem estava no governo, devem também dizer que quem estava do lado é a DP. Porque na EDP se estava... Figuras conhecidas. António Mechia. António Mechia tinha sido ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, em 2004, do PSD, portanto, e tinha chegado a ministro depois de uma passagem pela Galp, entre outras várias passagens nestas grandes empresas que controlam tudo. E este é um dos negócios que está agora a ser investigado. A REN, na altura, em 2007, ainda era pública, e portanto teve um parecer que tinha a ver com o interesse público, ou seja, digamos que pelo menos era isso que a empresa estava obrigada, quando faz o parecer que é destruído e que não é seguido. Mas em 2012 a própria REN é privatizada. E nessa altura, só para termos a noção de como isto roda, José Luís Arnault assessorou várias das privatizações, assessorando os privados que compraram, mas também tinha estado a assessorar a Direção-Geral em legislação sobre a energia, de que depois estas privatizações também lucraram. Sendo o próprio do PSD, que era o governo que estava no poder na altura. Sim, claro. E portanto, isto para que se tenha noção, que estamos a falar dos casos agora em investigação, mas que eles vão atravessando os vários governos. Mais uma vez, aqui a questão é mais o bloco central de negócios ou de interesses do que outra coisa qualquer. É interessante que este negócio da EDP, de que começámos por falar, da construção das barragens e as rendas, que ficaram conhecidas como as rendas de energia, em 2012 há um secretário de Estado de um governo do PSD e CDS, Henrique Gomes, que percebe que alguma coisa está errada. Sim, na verdade, em 2012, em 2011, entra um governo de direita, de passo-escolho, que privatiza a REN nessa operação em que José Luís Arnault está a trabalhar para ambos os lados do PSD. Na altura, também houve uma investigação sobre essa privatização da REN, porque se desconfia do poder excessivo dos lobbies e, na altura, Ricciardi, que trabalhava para o Grupo Espírito Santo, faz pressão contra o FUNEMA junto de Pazos Coelho, em nome dos interesses chineses que queriam comprar a REN, e que, de facto, compraram, e até se estima que possa ter havido uma perda de alguns milhões de euros. Mas passamos ao outro capítulo, que é o das rendas. Henrique Gomes é um secretário de Estado do governo do PSD, que chega à pasta e percebe que há rendas excessivas que vêm desta concessão que foi feita pelo Manoel Pinho e produz um relatório. E esse relatório diz isso, que há rendas excessivas. E ele quer mexer nas rendas por conta desse relatório. Na verdade, a EDP, nessa altura, faz uma coisa, que é encomenda ao ISEG um contra-relatório para contra-argumentar contra Henrique Gomes e apresentar à Comissão Europeia os seus argumentos. Quem faz o relatório da EDP é Vítor Escária, que aparece como economista a trabalhar através do ISEG. O resultado desta história é que Henrique Gomes foi demitido, ou demitiu-se de lugar de secretário de Estado, e nada aconteceu com as rendas da energia, que permaneceram tal e qual, como vinham desde o tempo de Manoel Pinho. Aliás, para os governantes meterem-se com as rendas da energia é uma coisa complicada, porque depois mais recentemente... Quais todos os que tentaram. Já voltamos atrás, mas em 2016, o Sérgio Sérgio achou por bem, eventualmente, olhar para as rendas da energia. Nós chegámos a negociar na altura que houvesse uma taxa sobre rendas, e no fim, não. No fim, o governo voltou atrás. A taxa chegou a ser aprovada na especialidade, com o acordo das Finanças e do Sérgio Sérgio, que era secretário de Estado e Energia, e no dia a seguir é o primeiro-ministro que dá indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para repetir a votação e para chumbar essa possibilidade. E toda a gente compreendeu que foi a pressão da EDP que de um dia para o outro compreendeu que tinha sido aprovada uma taxa sobre as suas rendas milionárias e não permitiu que isso acontecesse. E o Sérgio Sérgio acabou por sair do governo. Exato. Ou seja, quem se mete com a EDP acaba sempre por sair. Entretanto, há uma outra parte da energia que também abordaste no outro dia e que acho que é interessante, que é a questão da Galp e da Algezur e da forma como a APA, não é mau lembrar o papel da... A APA é a Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, tem papel em tudo isto, porque a maior parte das coisas que foram aprovadas exigiam impactos ambientais, foram em zonas que deviam ter alguma proteção ambiental específica e a APA sempre conviveu muito bem com tudo, incluindo com furos em Algezur, que é uma coisa extraordinária. Sim, este personagem que é o presidente da APA, a Nuno Lacasta, aparece envolvido numa série de decisões polémicas que têm associadas à energia nuclear, à poluição do Tejo e à exploração de petróleo e toma sempre o lado, não da defesa ambiental, mas dos interesses económicos. Portanto, não é a primeira vez que nós denunciamos e que o vemos nestes casos. Nuno Lacasta foi nomeado por Assunção Cristas, mas depois permaneceu sempre. Sempre na APA. É uma herança da direita que vai permanecendo na APA. O que aconteceu em Algezur é que o CDS e o PSD, o governo de direita que nomeou Lacasta, deu a concessão da Costa Algarvia para prospeção de petróleo e quem ganhou essa concessão foi a Galp e a ENI, a ENI é uma empresa italiana, duas empresas poderosíssimas no setor. e a APA, na altura, dispensou o furo de prospeção de petróleo, que depois acabou por não acontecer, por pressão da mobilização popular, mas dispensou esse furo de uma declaração de interesse ambiental. E, portanto, é uma decisão inconcebível tendo em conta os impactos ambientais de um furo dessas características. E mais ou menos nessa mesma altura, ou pouco depois, e relacionado com a Galp, estoura um escândalo que mostra uma série destas personagens a circular com vários interesses, que ficou conhecido pelo Galpgate, tem a ver com vários governantes que foram a ver um jogo de futebol. 18. 18. Foram a ver um jogo de futebol pagos pela Galp a Paris. Sim, enquanto isto acontecia e havia uma polémica gigante sobre a Galp querer furar a costa portuguesa para encontrar petróleo, e quando nós sabemos que não podemos sequer usar o petróleo, que já cá está fora, quanto mais pesquisar novo petróleo, enquanto tudo isto acontecia, a Galp andou a pagar viagens a políticos portugueses para irem assistir ao europeu de futebol. 18. Na sequência desse escândalo, quando se descobriu, há vários membros do governo que acabam por se demitir e por sair do governo. São eles Vito Oscária, que era assessor do primeiro-ministro na altura, já tinha sido assessor do Sócrates e volta como assessor de António Costa. Jorge Oliveira, que era secretário de Estado de Internacionalização, que também se demite, e junto com Jorge Oliveira saem duas pessoas do gabinete de Jorge Oliveira. Susana Escária, que é mulher de Vitor Escária, e Francisco Lacerda Machado, que é o filho de Diogo Lacerda Machado, que na altura era um consultor de António Costa, e sem querer complicar demasiado esta conversa, lá atrás também tinham sido dos órgãos da EDP, nomeadamente do Conselho Geral e de Supervisão. Enfim, recentrando, Vitor Escária, Jorge Oliveira saem dos seus lugares do governo por causa do Galpgate, ambos encontram novos empregos. Vitor Escária vai para Marti Fére, e eu depois quero dizer duas coisas sobre o Marti Fére, muito rápido. Já vamos ao Marti Férere. Mas, Vitor Escária vai para Marti Fére, e Jorge Oliveira vai para a Luz ou Recursos, como consultor. A Luz ou Recursos, é a empresa que fica com a concessão do lítio em Montalegre. Temos, portanto, estas figuras todas do governo, que saem no momento em que há o escândalo com a Galp, e que vão acabar a trabalhar em vários dos interesses... Económicos, mais ou menos, das mesmas áreas... Mesmo as áreas onde tinham estado no governo. Há uma coisa que eu acho também muito interessante, que é o facto desta gente perceber de tudo. São especialistas. Porque passam pela banca, ou seja, uma série deles passaram ou pelo Espírito Santo ou pelo Goldman Sachs, dependendo dos seus circuitos, mas passam pela banca, passam pela energia, passam pelos transportes, passam pelas comunicações... Pelítio, pela indústria extrativa, porque eles, no fundo, percebem de negócios, não é? Exato, ou seja, são super gestores capazes de gerir tudo e sempre com ligações ao governo. Entretanto, nós já vamos a outros casos que este... Sem esquecer a Marta e Ferro. Sem esquecer a Marta e Ferro. E a de propor que, entretanto, falássemos da venda das barragens. Porque depois de Seguros Sancho sair do governo, a energia passa para o Ministério do Ambiente, para Matos Fernandes, João Galamba é nomeado secretário de Estado da Energia, e, entretanto, a EDP vende uma série de barragens, não paga impostos, e ainda por cima numa situação em... Ainda por cima não, felizmente, porque senão nem sequer se teria tido o escândalo que teve, numa situação em que há uma população, não é? Ou seja, que não recebe o que era suposto receber de imposto e que se mobiliza. Na verdade, há um núcleo problema com a venda das barragens, que é, a EDP resolveu vender seis das barragens, que eram sua concessão eterna, não é? e o primeiro problema que se coloca é qual é o valor dessas barragens, porque a avaliação que tinha sido feita pelo Manoel Pinho é subavaliada, o que quer dizer que as barragens estão a pagar menos taxa de recursos hídricos ao Estado do que deviam. Há uma diretora de recursos hídricos da APA que diz este negócio não pode ser feito sem as barragens serem reavaliadas, porque o Estado tem dinheiro aqui a receber. O Matos Fernandes começa por dizer e comprometer-se com a reavaliação das barragens, e o que acontece depois é uma troca de correspondência ridícula entre a APA e órgãos do Ministério das Finanças em que toda a gente sacode a água do capote e diz que não tem competência para avaliar as barragens e o resultado é que as barragens não são avaliadas e são vendidas sem nunca ter sido avaliadas com a autorização do Nuno Lacasta apesar daquele parecer da diretora de recursos hídricos. Como se isto não bastasse? São vendidas através de um esquema de planeamento fiscal sem pagar qualquer imposto nem IRC nem Imposto de Selo nem IMT eles nem IMI pagavam e portanto IMI é sobre o valor patrimonial não estavam avaliadas nunca pagaram impostos e há um grupo cívico chamado Movimento Cultural Terras de Miranda que alerta o governo para isso mesmo e diz impeçam esta venda vocês têm que autorizar não autorizem porque não vai haver pagamento de impostos e o governo na altura o que fez foi atacar esse grupo e defender a EDP e essa é a altura em que Matos Fernandes e o secretário de Estado de Assuntos Fiscais António Mendoza Mendes surgem em Miranda do Douro a defender os argumentos de EDP e dizer que EDP não tem que pagar impostos E que ainda não pagou? Não pagou apesar de entretanto essa história é longa porque uma parte dos impostos está a ser investigada pela justiça outra parte dos impostos o governo já diz que afinal há lugar ao pagamento que é parte do IMI desmentindo o que o próprio Matos Fernandes e o Mendoza Mendes tinham dito antes mas agora um terceiro problema que é a autoridade tributária quando vai avaliar aquelas barragens para cobrar o IMI já devia ter cobrado antes não se percebe porque é que não cobrou avisada portanto sabendo tudo com o tempo para ter usado e na verdade já vinha a cobrar há 20 anos e quando vai avaliar as barragens diz muito bem mas para o valor das barragens só contam as infraestruturas construídas e não contam os equipamentos das barragens e portanto quer dizer que o valor da avaliação vai ser muito inferior ao real valor económico e à receita fiscal que a IMI poderia dar e que provavelmente não vai dar há uma coisa que não sei se as pessoas têm muita noção que é do ou seja do risco em que se colocam aquelas pessoas cidadãos mais ou menos anónimos do país que de repente vêem um negócio destes à frente e decidem agir estou a pensar por exemplo nos processos que fábricas muito poluidoras do Tejo puseram há mentalistas que denunciaram os casos mas também por exemplo o trabalhador da autoridade tributária que até teve um processo porque denunciou as coisas que estavam a acontecer com as barragens ou seja estas grandes empresas também têm também têm um poder de legislação à sua volta de usar a lei e de utilização dos recursos jurídicos que é muito desigual ou seja é tão é desigual a forma como elas utilizam o poder político e é desigual o acesso que têm à justiça para tentar impedir que estes processos sejam denunciados que as coisas avancem portanto é mesmo um problema grave sim e se há casos em que eu acho que a EDP perdeu não perdeu não pagou ainda mas em que foi perdendo a tentativa de desacreditação destas pessoas de ataque foi neste caso das barragens porque a facto é que se conseguiu ganhar opinião pública para isto eu lembro-me na altura quando começámos a denunciar a EDP pôs os melhores Lopes Xavier a defender a EDP para explicar não ou não que o negócio não tinha que pagar impostos e hoje há um consenso enfim técnico e político que houve ali um abuso fiscal que tem que ser corrigido claro aliás eu acho que o facto das pessoas de Miranda do Douro se terem organizado aquele grupo de pessoas do movimento cultural de terem se organizado foi bom porque deu ao país uma noção que talvez não se tivesse que é cria-se tanta riqueza no interior e não fica lá nada de repente temos lá boa parte da energia a ser criada a energia cada vez mais cara vale tanto dinheiro são negócios de milhões e milhões e milhões e nunca fica nada essa é o orgulho deles e também já lá estiveste na Assembleia Municipal de Miranda do Douro e que junta autarcas até de diferentes partidos em nome da possibilidade dos recursos ficarem para aquela terra que tem riquezas naturais que estão a ser extraídas sem qualquer contrapartida e tem razão esta circulação vamos à Marta e Fer depois quero-te falar de uma outra coisa está bem vamos então à Marta e Fer para não nos esquecermos da Marta e Fer a Marta e Fer Vitor Escária sai com o Galpe Gate e vai para a Marta e Fer Marta e Fer Marta e Fer é uma empresa particular comprou-se os saleiros navais de Viana do Castelo na altura da privatização que é um negócio muito estranho conheces a história melhor que eu acho eu na altura acompanhei alguma coisa ou seja a privatização dos saleiros de Viana do Castelo foi muito foi uma privatização que foi muito empurrada com muitos argumentos que foram considerados falsos em que houve investigações não se chegou muito bem mas na verdade a moto em Gil Marta e Fer tinha um poder gigantesco foi uma privatização feita no governo de PSD e CDS na altura com uma luta muito grande da Comissão de Trabalhadores que tinha razão naquilo que disse eu às vezes digo que tive o privilégio de conhecer alguns heróis e o presidente da Comissão de Trabalhadores da Vera de Castelo que aliás tem até hoje uma vida muito complicada por causa da coragem que teve nunca ter aceitado assinar aqueles papéis que era uma mentira as rescisões por sinal chama-se António Costa mas é do Estrela de Ante Castelo é outro é um desses exemplos com muitas pessoas que depois sofrem muito a desigualdade e enorme poder mas tiveram uma enorme coragem e que acho que merecem que se lembre desses processos mas a Marta e Fer é hoje interessante por uma outra razão que é esta ligação do Vitor Escari a esta empresa sim porque isto abre aqui ou seja nós quando resolvemos contar a história da barragem a história das rendas da energia que andamos a estudar já deu uma comissão de inquérito motivou aquela taxa sobre as renováveis que acabou por não ver a luz do dia e portanto é todo um capítulo sobre os facilitadores e as portas giratórias e a Marta e Fer abre um outro capítulo que é o capítulo em que quando Vitor Escari vai para a Marta e Fer quem é o principal acionista da Marta e Fer é o Mário Ferreira o Mário Ferreira é o dono da Douro Azul que é uma empresa de cruzeiros do Douro envolta em polémica porque foi recebeu uma série de apoios do Estado aqui há pouco tempo do Banco de Fomento quando na verdade não precisava deles e acabou por devolver o que é interessante nesta história é que quem trabalha para o Douro Azul como administrador é o Diogo Lacerda Machado que é o mesmo que estava como consultor do primeiro-ministro António Costa e que esteve no Conselho Geral da EDP Mário Ferreira entretanto compra a TVI que é um grupo de TVI não um grupo que é dono da TVI de comunicação social mas essa é uma história que um dia há de ser contada que dava todo um outro episódio mas que não é para agora não é para agora mas há uma coisa que eu queria chegar agora que tenho a ver com os estudantes que estão tomadas agora por causa destas portas giratórias e destes facilitadores e até que ponto é que eles fragilizam o país porque há uma decisão que agora é muito debatida ou é debatida há anos demais mas que agora a Comissão independente ficou de avaliar a localização do aeroporto toma uma decisão eventualmente acaba por tomar a mesma decisão que já tinha sido tomada quando houve outros estudos que é algo chete mas disse no outro dia a Presidente da Comissão independente que o maior problema o maior risco em tudo isto nesta decisão é o risco jurídico e é o risco jurídico por causa do contrato de privatização que foi feito dos aeroportos e aí mais uma vez esta permeabilidade estes facilitadores entre o público e o privado lá estão porque à frente dos aeroportos em Portugal está José Luís Arnout o nosso país não é pobre o nosso país está a ser empobrecido e assaltado todos os dias por facilitadores como José Luís Arnout que estão em todas do lado do público do lado do privado e condicionam as decisões e por estas empresas internacionais como a Vansi que chegam compram ativos que estão feitos e que têm os seus trabalhadores e o seu investimento e ficam com os seus lucros para exportar e a ANA é um desses exemplos quando foi privatizada pelo rei das privatizações Sérgio Monteiro secretário de Estado do PSD-CDS foi feito um contrato em que foi dito que o interesse público tinha sido defendido na verdade foi entregue à ANA e a José Luís Arnout que é administrador depois da ANA a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa que é a capital do país e portanto Portugal entregou uma das maiores decisões estratégicas para o futuro nas mãos de uma empresa privada e do seu representante José Luís Arnout que por acaso é no PSD e também não por acaso Luís Montenegro e o PSD não conseguem dizer uma palavra sobre onde é que querem o novo aeroporto porque a opção da ANA é de tal forma contrária ao interesse público que não é dizível mas depois também não é possível ir contra a ANA e José Luís Arnout e então vemos o PSD perdido entre estas teias de facilitadores sem conseguir ter uma posição se vocês não têm noção nós já falámos há pouco do papel de José Luís Arnout na REN em que esteve basicamente do lado público e do privado a atuar ele esteve muitas privatizações CTT etc esteve em várias privatizações mas aqui não só esteve do lado do privado na privatização da ANA mas esteve do lado do Estado na privatização da TAP ou seja nós temos boas razões para acreditar que ele sabia muito bem fazer aquele contrato e que fez o contrato com não há nenhuma incompetência nós pusemos todo o conhecimento e toda a capacidade de proteger o interesse privado desprotegendo completamente a capacidade do Estado de se proteger em todos estes negócios enquanto isto vai acontecendo também é bom dizer pode parecer lateral mas não é o próprio Estado ia ficando mais desprotegido porque havia funcionários públicos a mais porque se paga pouco e portanto mesmo as equipas jurídicas etc do Estado o Estado não tem o Estado não tem munição à altura destes interesses privados e daquilo que contrata Sim quem quer um Estado fraco ou seja quando dizem que o Estado é grande demais e quer um Estado fraco um Estado fraco é um Estado sempre muito permeável a perder dinheiro às negociatas aos facilitadores e até depois a fenómenos mais graves como a corrupção ou o tráfico de influências porque um Estado fraco é um Estado como não tem uma equipa jurídica para fazer um contrato e a ANA nunca devia ser privatizada a ponto mas a ser como não tem uma equipa jurídica para fazer um contrato tem que contratar o facilitador e os facilitadores são os agentes do Estado fraco e que não servem o interesse público achas que achas que o facto de se fazer nós fizeste várias comissões de inquérito nós propusemos várias ou seja não só da banca mas também das rendas de energia fizemos trabalho das PPP fizemos trabalho bem perdemos a conta sim ainda antes nós chegarmos ao parlamento o trabalho do desenvolvimento do BPN o trabalho que foi feito por exemplo com os contratos militares que eram feitos etc levantaram montes de informação que foi relativamente pouco tratada há pouca gente interessada em fazer alguma coisa com esta informação eu acho que as pessoas é difícil colar as pontas de toda esta informação o que eu acho enfim é uma parte que a curiosidade pessoal ou a obsessão pessoal é juntar o que há em comum nestas 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 histórias e por exemplo não é infrequente que algumas personagens apareçam em várias comissões de inquérito pelo papel que têm ou como facilitadores ou como centros nevrálgicos de poder isso aconteceu muito no caso do Espírito Santo do Ricardo Salgado acontece por exemplo no caso da Escomo e do Hélder Batáglia que tanto está na compra dos submarinos que envolveu na altura Paulo Portas e o governo Drão Barroso como depois aparece no caso Escomo barra Beza do Grupo de Espírito Santo e da queda do Grupo Espírito Santo e volta a aparecer na Caixa Geral de Depósitos por causa do negócio de Valde Lobo na altura há um facilitador chamado Francisco da Cruz Martins que é o facilitador que é posto como administrador de Valde Lobo ao lado de uma pessoa chamada Ana Bruno que é uma advogada de Offshores e Negócios representante de Álvaro Sobrinho é que isto não para pronto peço desculpa representante de Álvaro Sobrinho que já foi presidente do BES em Portugal e que está envolvida num caso de lavagem de dinheiro chamado caso Monte Branco e então este Francisco Cruz Martins e Ana Bruno são os representantes do Bataglia em Valde Lobo este Francisco Cruz Martins foi acusado de fraude várias vezes entre elas porque andou a negociar ações do Banife com o Estado Angolano e depois nunca fez o negócio acabou por vender por outras pessoas e o Estado Angolano processou é um facilitador aliás teve uma história um bocado trágica foi raptado e espancado porque não pagou o dinheiro do negócio que se propôs fazer como facilitador de imóveis do empresário este Francisco Cruz Martins é o mesmo que dá declarações a um órgão de comunicação a dizer que está a angariar e estava a angariar dinheiro para o Chega e para o partido de André Ventura porque queria ajudar o André a cumprir o seu projeto político e é só para ver como a rede é grande aliás a lista de financiadores do Chega tem grandes grupos económicos que usufruem de todo este sistema de portas giratórias grandes grupos económicos e grandes facilitadores também e grandes facilitadores tu disseste numa entrevista falaste isso mesmo e perguntaram que tens exemplos e tu disseste até tenho aqui uma lista antes de com ela e falaste dessa tens a lista tenho então força queres dizer a tua listinha porque eu ia-te perguntar uma outra coisa a seguir muito mais difícil não tenho que dizer é só para mostrar está aqui o grupo Barraqueiro o grupo Melo Champalimou o Francisco Cruz Martins de quem eu andei a falar o Salvador de Andrade que é ligado ao GES e o Francisco Sá Nogueira também é ligado ao GES eu ando de facto com a listinha no uso a listinha é engraçada porque quando perguntaram ao André Ventura sobre esta lista que é uma lista que é comprovada até por dados oficiais sobre o financiamento Tribunal de Contas e portanto não há disse sim senhora que o problema não era ele ser financiado por ricos e portanto aparentemente o regime afinal já é bom desde que o financiamento é um partido anti-sistema não discrimina não discrimina se o sistema me financiar eu adoro o sistema o pior do sistema é que isto é o mais podre que há no sistema claro e que está por trás aliás todos os casos depois eles gritam muito corrupção normalmente todas as pessoas já estão na lama enquanto não estiverem na lama e estiverem a pagar eles estão sempre ótimas e vão-os de mim investigar quero vão proteger toda a negociada mas eu fiquei muito curiosa porque pronto de repente podia ter mudado alguma coisa que eu não sabia quando a aventura disse que o bloco era financiado por grupos terroristas e eu fiquei curiosíssima porque eu queria saber quais eram e ninguém lhe perguntou e portanto eu pergunto não sei não tenho conhecimento nenhum tanto quanto sei é porque os financiadores do Chega não é uma coisa que a gente descobriu eles têm que declarar os financiamentos estão declarados às entidades responsáveis pelo financiamento dos partidos e esse trabalho de investigação pode ser feito pelo bloco de esquerda e o que vai ser encontrado é nada absolutamente nada é tão ridícula essa afirmação que acho que qualquer dia André Ventura consegue dizer sem se rir que o bloco é financiado por ETs e assim vai porque naquele sorrinho mais é que ninguém lhe faça a pergunta e quais como te perguntaram como é que se prova exato como te perguntaram quando tu falaste do financiamento perguntaram mas se sabe e tu disseste tem aqui a lista mostre lá a sua listinha mas isso é muito bem vamos falar de qualquer coisa completamente diferente só faz de conta que a política lhe interessa quem manda meu bem e Deus sabe que a política lhe interessa muito o problema é que ele disfarça o seu interesse político ele faz em câmaras secretas ele faz aí sim em chás em almoços para acabar esta nossa conversa que é essa a nossa queres falar ainda de mais facilita-nos eu tenho muitas histórias destas para contar e tenho pouco tempo para fazer mas pronto tudo bem eu estava a seguir contigo a mesma regra que seguia contada é certo contamos as histórias o resto das histórias no outro momento exato vamos ter mais momentos para contar-me mais histórias destas acho que eu falo sobre uma coisa que não tem nada a ver acho que sim é bom acabámos de dizer às pessoas todas as pessoas portas giratórias e facilitadores de uma parte delas como isto funciona acreditamos que a democracia é mais do que isto e que a denúncia serve construir soluções mais fortes mas também podemos falar de coisas completamente diferentes porque a vida é feita de muitas coisas felizmente deixo-me a sugestão eu não sei se na verdade não sei quando é que este podcast vai a gente está a gravá-lo olha tenho uma coisa para vos dizer ele não é ao vivo ou seja não é em direto é ao vivo não é em direto não sei se vai antes ou depois de Natal acho que vai ser nós estamos a gravar mesmo poucos dias antes de Natal portanto isto vai ser entre o Natal e o Ano Novo deixo-me a sugestão se não tiver uma prenda de Natal que queiram dar ou um programa para fazer uma prenda de Natal já atrasada repara Mariana faltam dois dias para o Natal e eu fui comprar hoje as minhas prendas e há quem compra a seguir ao Natal exato mas eu tenho uma pianista que eu gosto muito pianista e produtora musical que chama-se Ania Rani ela é polaca e ela vem a Portugal dar um raro concerto ela às vezes vem mas não vem muito e vai ser na aula magna acho que em abril e deixo essa sugestão só deixo porque eu já tenho os meus bilhetes e portanto podem comprar à vontade esgotar a sala porque tu sabes que já consegues ir ouvir de certeza e eu consigo ir ouvir de certeza é uma bela prenda para depois dia 10 de março obrigada Mariana obrigada eu